Em dois anos, protegendo vidas! A simulação executada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal é a simulação de abordagem realizada pelas viaturas da BRF na contenção de indivíduos suspeitos e na sua condução para as delegacias competentes. É a nossa BRF nessa demonstração aqui, defronte o platô do Memorial da República. Vamos aplaudir, gente!